Meus irmãos e irmãs, o Presidente Hinckley pediu-me que lhes apresentasse as autoridades gerais, setentas de área e presidências gerais das auxiliárias da Igreja para seu voto de apoio. É proposto que apoiemos Gordon Bidner Hinckley como profeta, vidente, revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Thomas Spencer Monson como primeiro conselheiro na Primeira Presidência e James Esdras Faust como segundo conselheiro na Primeira Presidência. Os que forem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, Boyd Kenneth Packer como presidente interino do Quórum dos Doze Apóstolos e os seguintes como membros desse quórum. Boyd K. Pecker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Daly H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter W. Futschdorf e David A. Bednar. Os que forem a favor, manifestem-se. Alguém se opõe? É proposto que apoiemos os conselheiros na Primeira Presidência e os Doze Apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Todos a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver, pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos o Helder John H. Grover e David A. Sorensen da Presidência do Quórum dos Setentas e da posição de membros do Primeiro Quórum dos Setentas e que sejam designados Autoridades Gerais Eméritas. Também é proposto que desobriguemos o Helder F. Burton Howard, Helder F. Melvin Hammond e o Helder Harold G. Hillen do Primeiro Quórum dos Setentas e que sejam designados Autoridades Gerais Eméritas. Todos os que desejarem acompanhar-nos queiram manifestar-se. Apresentamos a desobrigação dos Helderes Darwin B. Christensen, Adhemar Damiani, H. Aldrich Gillespie, Stephen B. Olveson e Ned B. Roche e Dennis E. Simmons do Segundo Quórum dos Setentas. Os que desejarem acompanhar-nos queiram manifestar-se. Apresentamos também a desobrigação de Jairo Massagardi do cargo de Setenta de Área. Todos os que desejarem acompanhar-nos num voto de gratidão queiram manifestar-se. É proposto que apoiemos os Helder Neil L. Anderson e Ronald A. Resbend como membros da Presidência dos Quórum dos Setenta. Todos a favor manifestem-se. Os que se opõem pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos Sione M. Finengarnovo como Setenta de Área. Ele será sucessor de Peter R. Vamanraev, que faleceu recentemente. Todos a favor manifestem-se. Os que se opõem pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos as demais Autoridades Gerais, Setentas de Área e Presidências Gerais das Auxiliárias como presentemente constituídas. Os que forem a favor manifestem-se. Os que se opõem manifestem-se. Parece, Presidente Hinkley, que os apoios foram unânimes e afirmativos. Obrigado, irmãos e irmãs, por sua fé e orações contínuas.